Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro. Uma introdução ao vegetarianismo. De autoria de Eric Sleivich. Eric é médico, coordenador do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Especialista em Nutrologia, Nutrição Parenteral e Enteral e Nutrição Vegetariana. Eric é também o autor do livro Alimentação Sem Carne, Guia Prático. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos sobre o vegetarianismo. O que é ser vegetariano? Ser vegetariano significa que a pessoa não come nenhum produto que implica na morte de qualquer ser do reino animal. Apesar de abrir imagem para alguns questionamentos, eu costumo dizer que o vegetariano é aquela pessoa que não come nada que fuja ou que esboce uma reação de fuga ou de sofrimento quando está vivo, ou nada que tenha sentimentos. Quer dizer que se você parar de comer qualquer tipo de carne, como a carne de boi, de frango, de peixe, porco, cabrito, gato, rato, seja lá o que for, você recebe o nome de vegetariano, a denominação de vegetariano. Por que uma pessoa se torna vegetariana? Nós podemos considerar que existem três princípios básicos que levam uma pessoa a se tornar vegetariano. Esses princípios são princípios de ética, de saúde e de meio ambiente. Com relação à ética, grande parte das pessoas se torna vegetariana porque consideram que os animais têm o mesmo direito à vida, inclusive completando o seu ciclo de existência sem a interferência negativa das atitudes humanas. Eles têm o mesmo direito à preservação contra o sofrimento que os seres humanos. Dentro desse mesmo conceito ético, nós podemos incluir também os motivos religiosos, já que o vegetarianismo faz parte do código de ética de algumas religiões. Se nós pensarmos em termos de antiguidade, na Índia existe um código de ética que se chama Ahimsa, que significa não agressão. Então, não agressão é entendida no sentido lato senso mesmo, é você não agredir nenhum outro ser. Quando você usa a carne de um outro animal, isso implicou na morte desse animal. Então, nós encontramos vegetarianismo em algumas religiões, como o budismo, por exemplo, algumas linhas hinduístas, os próprios adventistas, algumas linhas seguem alimentação sem carne. Então, dentro desses conceitos religiosos, nós também incluímos o vegetarianismo como uma razão ética. Porque ele faz parte do código de ética de algumas religiões. Outro motivo que leva uma pessoa a se tornar vegetariana é a razão de saúde. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a dieta vegetariana está implicada na redução de diversas patologias. Um outro motivo é a razão ambiental. Muitas pessoas se tornam vegetarianos depois de perceber o que a criação industrial de animais causa de impacto ambiental. Então, aqui a gente pode exemplificar alguns desses fatos. Então, um deles é com relação à devastação de florestas. O boi, quando ele é criado, ele vai se alimentar do pasto, quando é uma criação extensiva. Os locais que são florestas, eles têm que ser modificados para que criação de gado possa existir. Porque o boi não vai comer a floresta. Então, muitos locais onde antes eram matas foram devastadas para que a criação de animais de corte pudesse subsistir. Esses locais onde existe uma criação de gado por muito tempo, o solo dessas regiões começa a sofrer uma série de alterações pelo pastoreio contínuo. ocorre a desertificação do solo. Outro ponto muito interessante também é com relação à poluição. A criação de gado, não só de gado, mas também de outros animais como frango e porco, eles têm um impacto em termos de poluição bastante significativo. Se você começa a estudar esses dados, você percebe que os dejetos desses animais, por exemplo, eles têm um potencial de contaminação muito grande. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!